Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Yosa e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Paper Mario Color Splash Jogou exclusivo pra Nintendo U No nosso último vídeo então nós vencemos aqui no Coliseu e pegamos a nossa segunda grande estrela de tinta, Segundia! E agora nós vamos então retornar aqui pras Mondo Woods, já que agora a moedinha que tinha gigante já foi pintada Então a gente pode seguir, provavelmente a gente vai pegar mais uma estrelinha A gente vai fazer mais uma fase, porque aqui eu acho que vai ser só a questão de chegar lá na moeda e show Você tem que me lembrar de pra qual lado que fica, velho Eu tô um pouco confuso aqui Mas também foi lindo aquela última batalha, né? A batalha do último vídeo foi sensacional Vamos pegar a tinta, oh, 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 oh Com licença, Goombas, oh, 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 oh Não me pega, bobão Ah, peraí que não era nem pra eu ter vindo aqui, né? Calma Ah, droga Não dá pra fugir de todo mundo, né? Vamos pegar aqui a minha ganedinha Minha Stylus E vamos bater neste bobão Vamos ver aqui o que eu vou usar Eu tenho duas marretonas, vou usar duas marretonas nele Dois Big Hammer Deixa eu pintar Pra pintar essas cartas grandes vai uma tinta, meus amigos Peraí, eu tô tentando pintar aqui e não tá indo Ah, agora foi Vai, é hora do duelo Fight Sentou, Caixi Porrada Excelento Nossa Great É, perfect bonus Pronto Derrotamos o grandão O João Grandão O João Grandão Pegou de Pokémon Tá, vamos Vamos pro norte Para o norte Avante Agora vai pra direita Cuidado com o maluco ali Porque o maluco é louco, hein? Fiquei num trampo Vai ficar pra trás Eu não sei se é pra direita ou se é pra cima Eu não sei mais Sério, eu não faço ideia, não Ah, eu sei que é aqui Ah, droga Não acredito, cara Eu não quero enfrentar esses gigantes, velho Olha o meu celular ali Que bonito O que que veio no meu celular? Deixa eu desligar essa porcaria Eu detesto Quando isso acontece, cara Pronto, eu desliguei no meio do vídeo Que ruim Não é profissional Não, eu não uso Ah, vamos ver Vamos usar Duas marretas E três botas Eu acho que vai ser o suficiente, né? Duas marretas E três botas Vamos lá Sentou, Caixi Ihu Excellent Agora vamos lá Hora do salto Uno Ai, droga Duz Três Quatro Cinco Não vai dar pra derrotar ele Porque eu dei um salto totalmente errado Olha ali, olha Ele tá bem franquinho Ai, 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 ai Mas me deu um dano do caramba, hein Mario Prepare-se Vamos acabar com ele Vamos ver aqui o que que eu vou usar pra acabar com ele Eu vou usar isso aqui Que é o mais lixo Humilation mode One Two Three Four Five Six Que more hell Chega de enfrentar a gumba grande Que chato Bora de me perseguir Ah, gumba Pelas de cocô Era aqui, ó Cara Parece que outra parede está nos bloqueando Que saco Mas é uma Meu Deus, uma moeda gigante pintada Tchating A grande estrela amarela de tinta Pintou a moeda inteira pra gente Estamos ricos, Mario Ricos Agora não há nada mais a fazer Do que enrolar nossos bigodes E contar o dinheiro Vai dar só um, né O quê? Só contou com uma moeda? Porcaria Isso foi um roubo Bom, nós vamos ter que esperar Pra enrolar nossos bigodes E agora vamos pegar, então A estrela de tinta azul Cores Clear É Só contou com um, cara Mas que droga, Gui Que droga Irru Peguei Beleza Eu me remexo muito Eu me remexo muito Remexo Muito Ó, tem uma mansão ali, né Mansão É Apareça, Mario Ih, rapaz Olha mais uma cartinha da Princesa Peach Lá numa fase no quinto dos infernos Depois eu olho, cara Eu não vou até a lava agora, mano Vamos ver Sacred Forest Floresta Sagrada Vamos para a Floresta Sagrada Então, meus amiguinhos Floresta Sagrada Com o Paper Mario Vou pegar você no armário Que horror E aí? A Floresta Ainda está gigantesca Quem é que deve ter feito mágica Todo o caminho até aqui Pois é Se tiver tudo isso aqui com bichos grandes Eu vou me ferrar, cara São quase duas Eu vou me ferrar Ó um Toad aqui, ó Toad verdinho Ai Eu cheguei nesse Shy Guy E quando eu Primeira vez que eu olhei Parecia que não era grande coisa Apenas um Shy Guy Mas então ele puxou um canudo Eu pensei que ele ia me deixar sozinho Se eu fingisse que fosse uma árvore Sabe? Num movimento normal Mas ele descobriu Eu acho que ainda não posso Sair disso Bom, até logo Então até logo, né, cara Só tem gente louca, cara Nesse jogo Só tem gente louca Cara, eu quis fingir que era árvore Opa Olha um Toad bonito do Vou resgatar Mochila de resgate To the rescue Tá, calma aí Que nós temos Que pintar esta bagaça Ah Olá Eu sou o líder do esquadrão de resgate amarelo Nós estamos aqui para te ajudar na sua aventura Ou deveríamos, pelo menos Vê? Nós ouvimos que esse nabo gigante Estava bloqueando o caminho Então entramos em ação Mas nenhum dos meus 11 membros do esquadrão chegaram Acho que eles não receberam a mensagem Se você vir membros Fale para virem aqui Tá Eu posso seguir em frente, né? Posso É claro Olha uma estrelinha Course clear Mais uma Que legal, hein, cara E até agora Nada de fase top, né Só fase lixo aqui Só realmente aqui Fases lixo Será que eu ia abrir em algum lugar? Espero que sim, né? Fase amarela Oh Que legal, hein, cara E conectou ali bonito Conecta bonito Conecta bacana Vai abrir mais uma competição Para mim Vai, né? Abriu mais um templo Oh, hayo Foficum Tá, eu vou precisar resgatar os todos amarelos agora Jogui Tá, então vamos ver Aqui não é A gente tem um negócio ali de lava Como é que eu chego naquele outro ali mesmo? É ali pelo caminho que eu tava Tava indo mesmo? Aqui pra direita Tem o templo E aqui tem Mostard Café Ok Café Mostarda? É sério? Não tinha um nome melhor, não? Estamos em zona amarela Café Mostarda é um ótimo nome, seu palhaço Se você não gosta Vai reclamar no Twitter Tá bom Vamos lá Que agora eu vou comprar cá Porque eu sou rico Mas olha só Não sobe não isso aqui? Tenta pintar tudo, né? Pinta o chão Vem que é o bonde do tigrão Libera energia E vem pra dentro do salão Baile tá tomado Ih, rapaz Caraca Eu não vou ter tinta pra pintar tudo isso aqui não, cara Nossa Eu sou daqueles campos massivos, brancos Será que aqueles dois O que aqueles dois todos estão fazendo ali no meio? Não sei Mas primeiro Vamos fazer Isso Tem alguma coisa aqui dentro? Não? E aqui também não dá pra quebrar? Claro que não, né? Mas aqui em cima dá pra subir Não, mas não tem nada também Mas que jogo ruim Tá, vamos quebrar a caixinha então Pega o sapato Sem sapato, sem sapato O que que diz aqui? O chefe apresenta Café mostarda Ok, mas primeiro vamos ver o que os caras estão fazendo ali Mas eu vou só pintar ali primeiro Tem um monte de shagai lá em cima Vocês estão tudo vendo, né? Nossa, muito pequeno, tá ligado? Vamos chegar mais perto Mais perto, mais perto, mais perto Opa, mas tem menos lugar pra pintar aqui É melhor botar antes que eu esqueça Aí, boa É, one jump, cinco Cinco sapatos, véi Dá pra descer mais? Não Tá, agora sim A gente vai pro meio desse Oasis É, eu não vou conseguir pintar mesmo Olá Tudo bem? E aí? Olha, é um dos membros Ah, sim É isso aí, cara Você não teria que resgatar alguém agora? Porque eu não quero que isso pare Nunca Não, senhor A minha prioridade máxima no momento é resgatar você do calor do verão Apesar de que você só pagou por três horas E acabou Desculpa, senhor Mas eu vou ter que fazer outra reserva Tenha um bom dia Tô de número cinco do esquadrão Agora ela se apresentando pro serviço, senhor Agora se você me perdoa Eu devo ir até o capitão Ok E aí, Mario Olha Eu agradeço por ser vindo até aqui Mas eu não tenho uma mesa pra você, ok? Se você não se importa se sentar no bar Talvez eu possa te colocar ali Em três anos O que posso dizer? O café mostarda tá pegando fogo Nós somos mais quentes que a estrela que eu roubei do céu, sabe? Ih Estrela do céu? Mario, você tá pensando o que eu tô pensando? Ah, chefe Tem alguma maneira de passar pelo processo de reservas? Talvez se nós te abanássemos por algumas horas Hum, não, cara Se eu fizer uma exceção pra Mario Então todo mundo vai querer uma exceção O que é o próximo? Mesa pro Luigi? Festa pra quatro? Não nesta vida, cara Além disso Eu tenho uma massagem de Twomp marcada pra hoje Entendo Mario, nós vamos ter que descobrir uma maneira de fazer isso Ah Opa, fechei ali Ei, nada legal, cara Nada legal Isso aqui tava aqui? Ah O que que é isso? Você nunca vai pintar tudo isso, cara Ok E aí, eu posso falar alguma coisa agora? Ah, eu tô de férias e não vou assinar autógrafo Tudo bem Mas eu fechei o seu negócio, babão Tá, vamos pro segundo andar e vamos pra aquele café mostarda Pra ver se a gente consegue convencer alguém lá em cima Ou enfrentar um monte de Shy Guys também, né? Que tem um monte ali, né? Não sei se vocês viram Vamos pintar aqui Isso aqui É decorativo só? Não, dá pra entrar também Vamos enfrentar esses caras? Aiô Ah, olá Não seria Não seria brunch se você não passasse duas horas esperando do lado de fora Quer dizer que eu não posso entrar ainda, não? Sério? Tudo bem, então eu pinto o chão Vamos só falar com esse primeiro aqui Essa é a fila pro banheiro, certo? Eu não acho que... Alguém vai entrar até o chefe terminar com as suas férias Ok, então vamos entrar aqui nesse cano Bora descer o cano Só que não Eu não acho que nós vamos passar por isso aí Está cheio de areia ou algo assim Tá, então vamos começar a apelar Hum... E agora, cara? Tentar falar com os outros? Café, café Esse lugar é tão exclusivo que nem o chefe pode entrar Exatamente Eu só quero conhecer o chefe Ele é uma lenda E tu? Tá E o último da fila? Cara, esse lugar ficou muito popular Eu costumava comer aqui antes de ser legal, tá ligado? Before it was cool Tá Se eu cair aqui Não dá pra cair também, né? Hum... Eu vou ter que pensar numa forma De fazer aquele cara sair de lá Será que... Não tem nada Que eu posso utilizar aqui? Não, não posso utilizar item nenhum Eu acho que esse cara não vai me deixar Não importa o que aconteça Hum... Toma, toma Não deu? Ah, não Sem autógrafos Se eu conseguisse uma maneira De pintar isso Eu precisaria daquela grande estrela É, cara Mas aqui não vai rolar Faz assim Corta pra mim Bom, galera Já que não deu pra ir no café mostarda, né? Então a gente vai na mansão Vamos nessa mansão aqui A Dark Blue Inn Let's go Finalmente o local azul, né? Acho que eu visitei poucos azuis Isso eu visitei algum Vamos ver se aqui vai dar pra fazer alguma coisa Que tá tudo emperrado nesse jogo, né? Uh... Desmeixo Vamos pintar aqui Que tem um Toad Olá, tudo bem? Obrigado por me salvar, Mario Um bando de chagás me atacou do nada E eu fiquei no chão chorando Um dia desses eu vou me tornar mais forte E vou enfrentar eles como um Toad Ok Tá todo mundo com medo aqui, né? Por que será? Não deve ter nada a ver com essa mansão sinistra, né? Vamos ver aqui pro lado se tem mais alguma coisa Não Não dá pra usar o Y também Bom, vamos tentar entrar na mansão, então Uh... Era o fantasma do Pirula Pirula Olá Ah, é claro Os mundialmente famosos Shows VIPs Agora, olha Eu queria pegar uma moeda sua Mas o hotel está fechado Em definitivo Sabe, tivemos algumas ocorrências bizarras nos últimos tempos Nós estamos realmente fora de ordem para receber hóspedes Senhor, aconteceu de novo Outra ligação silenciosa Vê? Tem uma força estranha aqui Eu chamei o Luigi porque atividades paranormais é o seu ramo Mas foi direto pra caixa de voz Você acha que você pode andar por aí e descobrir o que está causando tudo isso? Eu te imploro Claro Mari, você ouviu isso? Atividade paranormal Tipo fantasmas e coisas do tipo Nós devemos investigar Eu tenho uma impressão de que tem algo a ver com as estrelas de tinta E não é somente os lugares sem cor Esse lugar inteiro é assustador Além disso, eu sempre quis ser um investigador paranormal Ah, deveremos conseguir cartões de negócio Exatamente Uh! Dá pra falar aqui? Eu adoro o som que esse relógio faz Quando vai mais alguma hora Não importa onde estejamos no hotel Você sempre pode ouvir ele soando Ok Vamos começar pintando aqui o chão, né? Uh! Pronto Vamos pintar esse quadro Bato em todos aqui Pra ver se a gente vai achar alguma coisa Hum... Tem um Toad aqui Olá A sala de jantar é por aqui Mas o hotel está fechado Então não tem ninguém lá Será? Eu sei que tem um quarto ali sobrando Mas eu quero vir na sala de jantar primeiro Hum... Ahá Agora eu posso cortar isso aí, né? Vamos ver Acho que eu posso cortar o... O quadro Ó Uh! Uh! Agora eu poderia botar alguma coisa, né? O que eu posso botar numa sala de jantar, cara? Talvez um abridor de garrafas Vamos ver Tem um abridor de garrafas que precisa? Acho que era Ou não Não, nada aconteceu Tá, então eu tenho que descobrir o objeto que vai ter que vir aqui Pra funcionar Porque olhando o que eu tenho de carta, pessoal Vamos ver Eu tenho que olhar lá, bem lá no canto que são as cartas especiais É, não tem muita coisa, não Não vai... Não vai dar Não consegue, né? Pois é Não, não consigo Então vamos ter que descobrir em outro lugar do hotel Que item que a gente pode usar Vamos para o norte Uh! Uh! Olá? Ih, rapaz Viva os fantasmas! Uh! Ok Sobrou um O quê? Esses livros só saíram da partilheira sozinhos Eu tô te falando, Mario Esse lugar é assombrado Ah Não dá pra pegar aqui também Vamos falar com ele Depois eu vou tentar fazer alguma coisa a respeito daquilo Oi? Tudo bem? Não importa quantas vezes eu pego os livros Eles sempre são jogados de volta Eu estou destinado a pegar esses livros Pelo resto da minha vida? Não sei A pergunta é Tu quer? Hum... Não dá pra arrancar, né? Se eu começar a bater em tudo aqui Uh! Cara, eu simplesmente não sei o que é pra fazer aqui Porque se... Não dá pra tirar E não dá pra subir Que estranho esse hotel Tá muito estranho, cara Será que eu não precisava do picador de gelo aqui? Opa, tem uma porta aqui É um elevador, eu acho Aham Olá, tudo bem? Eu sou... O cuidador da casa, né? Eu estive fazendo esse trabalho por tanto tempo Que eu sinto quando uma sala precisa ser limpa Mas eu notei algo estranho recentemente Por alguma razão O pó não se coloca, né? Na cama do quarto 302 Nossa, meu Deus Eu tô muito gago Bom, vamos pro quarto 302 Que lá o pó não cria Vamos lá Terceiro andar Quarto 302 Esse hotel é grande, cara Hotel Mario Chubui Tá Vamos pintar aqui a parede Bonito 303 302 Ai, meu Deus Um rato gigante Olha o rato borrachudo ali Olha o rato borrachudo, galera Olha o nego Que isso não Tá, peraí Vamos ver aqui O que nós temos para enfrentá-los Eu posso usar Cinco botinhas lixo Cinco botinhas lixo Uno Dos Três Assim já deu, né? Uno Dos Três De novo Uno É Perfect bonus That's right, bitches Vamos pegar tudo que tem direito aqui Que sempre é bom E agora pinta o chão Eu já vou entrar do quarto 302, tá? Pra gente ver se tem alguma coisa ali Tá, vamos lá Aqui não cria pó em cima da cama Não se acumula pó Ah, olá? Ai, um fantasma com um bigode horrível Ah, não, é só o Mario Desculpe Ei Você não vai contar pra ninguém Que eu estava Vadiando aqui, não é? Ahá, era um livro colorido Sabia Esse livro estava completamente branco antes Então eu não podia ler Mas agora que eu posso ler Na verdade ele é muito, muito chato Você deve gostar desse livro É todo seu Só devolva para Ah, como é que é mesmo? A biblioteca do primeiro andar Quando terminar Ah É um livro de receitas de chá Não, calma Não quero sair ainda Não, não, não Eu estou tentando investigar Ai, meu Deus O rato porra tudo de novo Socorro Aham Tá, não adianta aqui Não consegue, né Moisés? Tá, então Acho que eu vou ter que ir até a biblioteca Estamos fechados para negócio Então silêncio Ah, não Tem justamente alguma coisa ali embaixo Mas eu não sei o que é Ah, meu Deus Nossa, era um inimigo fraco Graças a Deus Ah, vamos ver Vamos ver nas outras salas Aproveitar que eu estou no terceiro andar, né Uh Então Esse deve ser algum tipo de bagunça paranormal Ou não Ou simplesmente um toad ficou doidão Princesa Isabel Chegada numa fofe Fumou um base fofe E engoliu a escrava e fofe Hã? Isso mesmo Tá, que não tem o que fazer também Não tem mesmo, né? Não Achei que eu poderia Destruir alguma coisa aqui Mas parece que não Corre Ah, véi Eu não quero ficar enfrentando esses lixos Eu não tenho tempo para isso, véi Eu vou fugir Quero ver vocês me impedirem Tô fugindo Jogo ruim Cai Ah Seus malditos O dano de vocês é baixo, cara Tá bom Vocês querem fazer isso? Quer um gostinho? Quer um pedacinho de mim? Então Tome isso aqui Eu só preciso pisar uma vez Eu não vou nem apertar nada, ó Viu como vocês são lixo? Não, é cheio de rato esse hotel Que nojo Ninguém merece esse hotel cheio de rato É Quarto 303 Tem nada no quarto 303 também Tá bom Tem que voltar lá para a biblioteca Vamos descer Eu não tinha visto isso aqui antes Vamos descer a biblioteca No primeiro andar First floor Descendo O nenê Desce o elevador para a gente, nenê Exatamente Mas bom, pessoal O que eu queria mostrar para vocês É isso aí, então Mais um episódio Que eu não fiz absolutamente nada Mentira, eu peguei duas star Star paint? Paint star? Sei lá E até o próximo vídeo Então a gente resolve o negócio dos fantasmas No próximo vídeo Até mais Fui!